Olá, muito bom dia pra você. Tá começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um mercado que também tá em expansão por conta da pandemia. O mercado de imóveis mais confortáveis, imóveis de luxo. Muitas pessoas passaram a procurar uma moradia melhor, já que tem que passar tanto tempo em casa. Por isso a gente conversa aqui no estúdio com o diretor da Paulo Miranda, exclusivo José Maria Miranda. José, obrigada por estar aqui. Bom dia pra você. De fato, as pessoas passaram a ter uma relação diferente com suas próprias casas durante essa pandemia, né? É verdade. Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite. Na realidade, o lar sempre foi um desejo do brasileiro. E com a pandemia, veio o imóvel em si, a casa própria, o imóvel mais confortável. Ele passou a ter um protagonismo ainda maior na vida do usuário. Então a gente tem identificado aí uma procura muito grande por imóveis com área de lazer melhor, imóveis com um ambiente a mais onde possa fazer um home office, ou até mesmo imóveis também, onde a gente vai ter um ambiente melhor para receber os familiares, um ambiente maior, mais amplo. E isso, no dia a dia, a gente tem percebido um aumento em procura e por hora as ofertas ainda são reduzidas. A gente está voltando a ter novos lançamentos nesse perfil, né? De forma mais insensiva, nesse momento. O mercado passou muito tempo oferecendo endereço, talvez assim, né? Você comprava um apartamento pequeno, poucos cômodos, mas bem localizado. Isso agora, o endereço não faz mais diferença quando você trabalha em home office, né? Então, isso está transformando esse mercado? Não tenho dúvida. Na realidade, não só na região metropolitana, como imóveis de praia, imóveis de campo, estão tomando também uma, vamos dizer assim, uma procura ainda maior por esse tipo de imóvel e onde você realmente, através do trabalho de home office, do ambiente virtual, você consegue fazer reuniões estando numa praia, no nosso litoral, ou estando na sua casa de campo. No jardim da casa, né? Exatamente. E aí a gente percebe, sim, que os imóveis, eles provavelmente, e agora a gente já percebe as construtoras começando a fazer novos lançamentos com espaços mais amplos, com área maior, com área de lazer ainda melhor para a família e com isso tendo muita aceitação. Em plena pandemia, a gente está vendo aí diversos lançamentos sendo vendidos num dia, em poucas semanas, estão sendo rapidamente absorvidos. Se esperava por isso no início da pandemia, esse aquecimento do mercado imobiliário? Então, no início foi tudo muito confuso, né? Quando a gente fala de um ano atrás... Todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo pego de surpresa. E aí a gente tinha, assim, vamos dizer, alguns receios. Mas logo passou ali aqueles primeiros 30 dias, a gente começou a ver que alguns clientes perceberam, não só perceberam, mas já é algo que é notório, né? O imóvel é uma moeda forte. É algo que você consegue tangibilizar, você consegue financiar, refinanciar em momentos de crise, se for o caso. Então, acaba sendo um patrimônio com muita liquidez nesse sentido. Porque aquele cliente que tem um valor investido no imóvel, se ele está passando por uma dificuldade, ele pode refinanciar o seu imóvel. Se ele precisa do capital todo, ele pode vender o seu imóvel e comprar um imóvel em outro local com um valor menor. Então, tem diversas possibilidades no meio imobiliário para que o cliente não só tenha o conforto de moradia, a opção de lazer para a família, mas também no momento de necessidade ele consegue se capitalizar. Então, isso foi percebido, sim. A gente tinha aí, vamos dizer assim, na economia, os índices não estavam rendendo tão bem. Quando você coloca o seu capital no imóvel, você consegue ter uma melhor rentabilidade comparando com poupança e aplicações e, ao mesmo tempo, a valorização. A gente percebe que nesses últimos 14 meses, mais ou menos, o imóvel tomou não só o protagonismo, mas também passou a ser algo que diariamente está em voga na família, de estar conversando, da possibilidade de uma ampliação, de um novo investimento. E, claro, que com isso houve uma certa valorização nos imóveis. Que áreas, especificamente, aqui na região metropolitana do Recife, têm sido mais procuradas agora e não eram antes? Bairros, por exemplo, que seja possível citar. Bairros ou cidades da região metropolitana, você falou em campo, falou em praia. Onde as pessoas estão procurando mais imóveis agora? Então, hoje a gente tem uma procura ainda muito forte no bairro de Boa Viagem, no tradicional o bairro de Boa Viagem. Pela proximidade com a praia. Exatamente. Por essa questão de estar próximo da natureza e etc. Então, Boa Viagem e Jaqueira sempre tiveram aí nos tops da procura. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe como bairros como Casa Amarela oferecendo lançamentos de grande porte, lançamentos de alto padrão, de produtos de 140 metros, 150 metros, que antes você tinha a oferta de imóveis mais compactos nessa região. A gente vai perceber aí que bairros da Zona Oeste vai oferecer também imóveis um pouco maiores. E a gente, ao mesmo tempo, também identifica, por exemplo, imóveis de praia, como o Muro Alto. Uma praia muito próxima, onde você consegue ter uma mobilidade fácil, de fácil acesso. E também tem, até por conta da escassez na região, os lançamentos lá têm tido uma super aceitação, tem sido um sucesso de vendas a cada lançamento que acontece na região. E isso está ajudando o mercado da construção civil também? Está se aquecendo por conta dessa procura? Não tenho dúvida. O mercado, de uma forma geral, ele vem crescendo. Não só aqui na nossa cidade e estado, mas também no nosso país. Então, diversas outras capitais, o mercado, ele vem não só se valorizando, mas tendo mais negociações. A gente, no dia a dia, a gente percebe um maior volume de financiamento imobiliário. Nunca tivemos, assim, um momento tão favorável para o consumidor de adquirir a sua casa própria, com taxas já mais vistas. Então, o banco, ele também tem um ponto importante nessa retomada de mercado. E claro que isso aquece o mercado como um todo da construção civil, principalmente nesse cenário de possível valorização, possibilidade de renda daquele imóvel e, claro, de uma boa moradia ou de uma moradia mais atual, com mais tecnologia, com mais segurança, com itens de lazer que hoje se mostram ser indispensáveis para o dia a dia de uma família. Tecnologia, por exemplo, agora as pessoas se tornaram mais do que dependentes dela para poder, por exemplo, manter o home office, né? Pessoas que trabalhavam em empresas que talvez antes nunca tinham cogitado essa possibilidade. Então, esses imóveis que agora estão circulando no mercado ou que estão sendo reformados, que recursos tecnológicos a mais estão sendo oferecidos nesse mercado? Então, a gente já percebe já, a maioria dos lançamentos já vem com Wi-Fi na área social, de um modo geral. Cada cliente no seu apartamento vai providenciar o seu, mas na área geral do condomínio, você já tem, os novos condomínios já estão entregando já com Wi-Fi, já disponível para os familiares e os moradores do prédio. Isso é algo que hoje é indispensável porque você tem espaços como o call working no próprio prédio, na dependência do prédio, você tem salas de reuniões e alguns lançamentos. Então, o que acontece? Eu não preciso receber aquela pessoa na minha casa ou eu preciso de um ambiente para fazer uma reunião que não tenha barulho. Então, você vai ter isso no teu próprio condomínio. Então, a gente tem aí um avanço muito forte nesse sentido, não só de equipamento como call working, mas a questão da internet, mas também de diversos outros espaços que você pode estar utilizando. Então, a gente já percebe, os apartamentos mais novos já vêm já com tomada USB, você já vai ter já, por exemplo, nas vagas de garagem, uma estação de recarga para carro elétrico, que é uma realidade futura. Que está muito próximo. Exatamente, que já está acontecendo. Então, o mercado, de uma forma geral, os construtores, eles estão se movimentando para entregar cada vez mais uma experiência melhor para o cliente. Isso tem sido percebido. Interessante. Em relação à segurança, as pessoas estão passando mais tempo em casa, querem se sentir seguras, mas não só em relação ao medo mesmo, da proteção do patrimônio, mas também em relação à segurança sanitária. Isso também está se refletindo nesses novos empreendimentos? Já existe já algumas tratativas de empreendedores aí em busca de elevadores com auto-higienização, já existem aí alguns equipamentos que estão sendo, vamos dizer, de certa forma, sondados para utilizar. Então, no que já foi apresentado, ainda não nesse sentido. Mas, a gente já percebe que nos próximos e futuros lançamentos vai vir aí algo inovador e, ao mesmo tempo, bastante seguro no quesito sanitário. Ou seja, essa preocupação, ela também está se refletindo. Não tenho dúvida. No mercado, no interesse do comprador. As pessoas falam abertamente sobre isso? Quando elas vão procurar um empreendimento melhor, maior, mais seguro? Então, ele acaba se tornando um dos pontos que a gente vai abordar quando a gente já tiver com o lançamento especificamente contando com esses itens. Hoje, ainda, o consumidor está muito preocupado com o espaço, vamos dizer assim, a área de lazer, especificamente daquela unidade, porque hoje você tem alguns apartamentos que oferecem piscina própria, mesmo não sendo uma cobertura. Sim. Você vai ter um apartamento oferecendo alguns itens de lazer para a família, que antes a gente não encontrava com tanta facilidade. E aí, existe também, que eles buscam muito a questão da sustentabilidade, de você ter um menor uso de energia elétrica, então você ter placas solares em condomínio faz todo sentido e a gente já tem alguns equipamentos dessa forma apresentados aqui na cidade. Bem como também a parte de, falando ainda de sustentabilidade, a parte de reuso de água para poder estar economizando aí o consumo de água, que é algo tão primordial. Isso é algo que já se fala há muito tempo, né? A preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a economia de energia, com a economia de água, a reutilização da água. Mas agora, esses itens também, essa pandemia, será que acelerou a necessidade ou a preocupação de construtoras, por exemplo, com esses itens? Eu acredito que as construtoras já vinham fazendo seu dever de casa, sempre falando, trazendo o tema, que tem alguns clientes que para uns pode ser muito importante, para outros menos. E nós, como profissionais de venda, acabamos, sim, sempre falando um pouco sobre o tema, porque se faz necessário, é tão importante para o dia a dia. Mas eu, particularmente, acredito que as construtoras e empreendedores, eles já vinham já fazendo, desempenhando esse papel, oferecer produtos autossustentáveis com um conceito de sustentabilidade acima do esperado e, ao mesmo tempo, a gente percebe agora, cada vez mais, eles se voltando para a experiência do cliente, de como ter uma melhor experiência no seu condomínio ou dentro da sua própria casa. Então, são cada vez mais iniciativas assim que, de certa forma, cativa o cliente. E, ao mesmo tempo, nós, profissionais de vendas, estamos cada vez mais buscando conhecer esses produtos, esses itens e características para estar passando segurança na informação ao cliente para, quando ele adquirir o seu imóvel, ele esteja fazendo o melhor negócio possível. Com certeza. Agora, o valor desses imóveis pela procura, pela própria lei da oferta e da procura, imagina-se que tenha havido um aumento. Como que tem sido o valor, em média, o valor de imóveis como esse? Vamos dar um exemplo aqui, uma família com três filhos, pai e mãe que trabalham no home office e as crianças que estão assistindo aula em casa. Qual o perfil do empreendimento que está sendo buscado para uma família com esse porte e qual a faixa de preço de imóveis assim? Vai depender muito de onde o imóvel vai ser, vamos dizer assim, desenvolvido. Então, a gente vai ter imóvel no bairro do Novo Recife, vamos ter imóvel na zona norte da cidade com 150, 160 metros e, ao mesmo tempo, posso ter a mesma tipologia com 250, 260. Então, vai muito do interesse de investimento do comprador, bem como também de identificar qual é o bairro que ele se identifica mais, qual é o bairro que ele está pensando em fixar a residência e, com certeza, ao apreciar as características de cada edifício e onde ele está situado, ele vai fazer a melhor comparação. Então, na realidade, hoje a gente tem imóveis, até, como você falou, com uma família com três filhos, ele pode morar num imóvel tanto de 80, de 100 metros ou, a depender também do desejo e da capacidade financeira desse cliente, ele pode querer morar num 4 quartos com maior conforto e, aí, a gente vai ter 4 quartos que variam, desde 120, 130 metros até seus 280. Então, hoje, na cidade, a gente tem imóveis disponíveis em construção ou até mesmo prontos com tamanhos equivalentes. E, aí, vai depender muito do bairro, porque na zona norte eu tenho X, na zona sul eu tenho Y. Então, se eu pudesse dar uma referência aqui, a gente vai ter imóveis aí custando na média de 1 milhão e meio, mais ou menos, 1 milhão e 200 nesse patamar, né, até seus 2 milhões e 800, 3 milhões. E esses valores estão acessíveis ao mercado hoje? Estão. Na realidade, não temos tanta oferta, né, nesse tipo de produto, nesse segmento e acaba que hoje a procura, ela ainda é maior do que a oferta. Então, ele se encaixa bem com o perfil da família que está procurando e, aí, você tem não só as facilidades de financiamento, como também, às vezes, cada empreendedor oferece a sua própria facilidade para que o cliente venha adquirir e faça essa compra programada. Porque, normalmente, você vai comprar um imóvel, você vai passar um tempo para poder usufruir, né, e depois que você receber esse imóvel, você, na realidade, no ato do recebimento, você contrai o financiamento para um complemento de pagamento, finalizando ali o contrato com a constora e partindo para o banco. Já no imóvel usado ou seminovo, né, o cliente vai fazer o pagamento da entrada e o saldo ele vai poder financiar até 80%, às vezes, mais de que 80%, a depender do banco, em até 35 ou até mesmo 40 anos. Olha só, a movimentação tem sido grande nessa área, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua falando sobre esse mercado aquecido, o mercado dos imóveis mais confortáveis, mais espaçosos, para passar bem por essa pandemia e o que será que vem depois dela, né? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. A gente continua aqui o nosso papo sobre mercado de imóveis de luxo, imóveis maiores, mais confortáveis, que passaram a ser mais procurados pelas famílias durante essa pandemia. Nosso papo aqui é com o diretor da Paulo Miranda, exclusivo, o José Maria Miranda. A gente estava falando sobre o perfil desses empreendimentos, né, e também como a baixa taxa de juros atual tem possibilitado que mais famílias até passem a pensar em imóveis que talvez elas não pensassem antes, né? Por mais que o mercado esteja aquecido, essa taxa de juros, ela se torna mais atraente para que as pessoas possam, digamos, se arriscar por esses novos empreendimentos? Não tenho dúvida. Na realidade, ela é um dos grandes fatores do mercado estar aquecido, é a taxa de juros. Onde o cliente há poucos anos atrás, ele tinha uma taxa praticamente do dobro do que se pratica hoje. Quanto era a taxa antes da pandemia e como tem sido em média a taxa agora? Olha, antes da pandemia a gente já tinha já uma taxa de 6,99, que a gente já tinha já uma inflação contida, uma Selic ali na próxima de 2, 2,5%, né? Então a gente já tinha já essa mesma taxa e a depender do relacionamento de cada cliente ele consegue ter ainda algum tipo de benefício nesse sentido. Mas a taxa ela se mantém nos 6,99, mesmo com o aumento da taxa Selic agora. E aí o presidente da Caixa já falou publicamente que não vai aumentar a taxa de financiamento, pelo contrário, vai apresentar novos programas e isso só tende a valorizar e ao mesmo tempo aquecer ainda mais o nosso mercado. Facilita então, né, o fortalecimento desse mercado de imóveis que está sendo importante para a economia agora? Não tenho dúvida, porque a operação se dá de forma muito simples. O cliente ele hoje identifica o produto que ele quer comprar, se for um imóvel semi-novo basta ele dispor de um percentual próximo dos seus 20% para dar de entrada e o saldo ele vai financiar no longo prazo junto à instituição financeira de preferência. Quando a gente fala de um produto em construção, ele vai se programar para pagar ao longo dessa construção um percentual que varia de 30% a 50% e o saldo quando ficar pronto ele vai também financiar através da instituição e aí podemos falar até de imóveis de renda, né? Seja ele de veraneio ou imóveis na cidade para buscar uma renda extra na família muitas vezes essa parcela que ele assume no financiamento, ela é paga com o próprio aluguel com o próprio rendimento do imóvel. Então, permite aí algumas modalidades de compra ou de investimento para o consumidor final. Então, vale a pena pensar como investimento mesmo nesse período? Não tenha dúvida. Eu acho que todos os clientes que compraram imóveis aí ao longo dos anos estão percebendo uma nítida valorização muito decorrente desse protagonismo que a casa passou a ter ainda maior no dia a dia do nosso cliente, do nosso usuário. Agora, a oferta, ela não acompanha o interesse das pessoas, né? Você estava me dizendo que muitas pessoas têm procurado porque estão trabalhando, passaram a trabalhar em home office mas o mercado da construção civil, ele é um mercado lento, né? Um imóvel, um empreendimento, um prédio demora anos para ficar pronto, né? E como que tem sido, tem havido fila de espera, por exemplo, para empreendimentos? Que empreendimentos puderam surgir e que estão na mira desse tipo de consumidor hoje? Então, a gente, podemos falar aqui de um produto aqui em Boa Viagem e de alguns produtos lá em Muro Alto que, de certa forma, ao serem lançados ao mercado, como você falou, a gente tem aí um período de construção de 3, 4 anos. E aí, quando a gente fala de uma rua dos navegantes, onde praticamente há 10 anos atrás você não tinha um lançamento ou seja, não existe nada novo lançado naquela região então, quando você surge com algo inovador, com design, com tradição ao mesmo tempo de uma grande incorporadora e construtora desenvolvendo esse projeto é normal que tenha mais pessoas interessadas do que unidades disponíveis e foi o que aconteceu, foi um grande sucesso esse produto a Avenida Boa Viagem também, os produtos que foram lançados foram rapidamente absorvidos e a gente está falando aí dos produtos mais caros da nossa cidade e quando a gente vai para Muro Alto, é muito nessa, assim, né é um sentimento de você ter um espaço para você estar contemplando a família com lazer e ao mesmo tempo você mesmo está, vamos dizer assim, recarregando suas energias Então, a gente percebeu que alguns dos produtos que lançamos lá em Muro Alto não só foi 100% vendido, seja numa tarde ou num dia como ficaram sim alguns clientes aí desejando um novo produto e é para isso que a gente tem que trabalhar diariamente para identificar novas áreas e desenvolver novos projetos Importante! Agora, com esse aquecimento no mercado, a gente imagina que isso tenha aquecido também a quantidade de vagas de trabalho nessa área, né O corretor hoje tem trabalhado bastante Vocês percebem também essa expansão nas contratações ou na aproximação de novos corretores no mercado? Não tenho dúvida Ao longo dos anos, eu acho que o corretor, ele assumiu aí um papel importante na vida da família brasileira ao identificar, né, e sempre trabalhar com muita ética, transparência como tem que ser junto ao seu cliente E ao mesmo tempo, ele buscou também muito conhecimento da construção do atendimento ao cliente, do atendimento com excelência E aí a gente tem um conselho e um sindicato, né, sempre atuantes trazendo aí palestras, cursos de forma acessível para os corretores E eu acredito sim na evolução, né, não só no aumento do número de profissionais trabalhando com corretagem Mas também na evolução do corretor de imóveis no dia a dia Acho que nos últimos anos a gente tem cada vez mais acesso a cursos acesso a players do mercado que estão ensinando ali um pouco de como se trabalhar melhor o cliente de como oferecer uma experiência melhor de atendimento imobiliário ao seu cliente E acaba que normalmente os clientes, principalmente quando ele é atendido por um desses profissionais, ele é surpreendido, né, de forma positiva, claro E aí nós estamos sempre buscando, né, na nossa empresa oferecer uma experiência diferente realmente para o cliente com muito foco no atender, né, no entender para depois atender Muito com foco no que ele está buscando Sem pressa, sem muito pressionismo Que é algo que às vezes esse tipo de ansiedade é muito ruim para uma relação que se inicia E com isso, né, a gente tem conseguido fazer bons negócios e bons amigos, que é o que eu sempre digo Acho que o importante é a gente fazer boas relações que geram frutos não só agora mas como passam a gerar no futuro também O corretor, ele acompanha muito de perto a realização dos sonhos, né, das pessoas E além dessa empatia, desse cuidado, esse zelo com o cliente que outras características um corretor precisa ter para atuar nesse mercado dos imóveis de luxo, por exemplo Então, nos imóveis de alto padrão, nos imóveis de luxo a gente sempre está buscando profissionais que primeiro que já tenham uma certa experiência né, o cliente, ele é muito exigente principalmente nesse segmento Então, não só a parte da experiência alguém que já se relaciona não só com o mercado imobiliário mas com pessoas que vão estar em busca desse tipo de imóvel Então, é importante que o corretor tenha uma boa base de network que saiba se relacionar que tenha uma disponibilidade de tempo integral não adianta a pessoa Ah, eu sou metade do expediente, eu tenho uma profissão na outra eu sou corretor de imóveis Isso já acabou Esse profissional, ele não perdura no nosso ramo mas ao atender um cliente desse calibre ele precisa não só ter um lado humano mas ele tem que ter um lado técnico muito aflorado tem que conhecer bem os imóveis conhecer bem o que está falando e entender que ele está tratando com pessoas, com sonhos Então, não adianta, muitas vezes, o mercado de uma forma geral, antes trabalhava muito na pressão de, ah, não tem que ser assim Não, o cliente vai ter o tempo dele e o nosso corretor está preparado para respeitar esse tempo de decisão e ao mesmo tempo oferecer, claro as melhores opções imobiliárias dentro daquilo que ele busca seja um imóvel no campo na praia ou na cidade Então, a gente acaba atuando na região metropolitana como um todo basicamente com foco em imóveis de alto padrão sejam eles residenciais ou comerciais ou de veraneio Conhecer bem o que o mercado está pedindo, né? Não tenho dúvida José Maria Miranda muito obrigada por esse papo aqui tão esclarecedor sobre o mercado sobre como esse mercado está se comportando Boa sorte aí Boas vendas Eu que agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para o que precisarem Obrigada A gente vai ficando por aqui Obrigada pela sua companhia Um ótimo domingo para você A gente volta a se encontrar no próximo domingo sempre às 10 da manhã aqui no Poder e Negócios Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho